No quadro Viver Bem de hoje vamos falar sobre imunização, a importância da vacinação para evitar doenças e complicações que podem ser causadas por elas. Na entrevista de hoje, destaque para a vacinação contra a influenza e contra a covid-19. Sobre o assunto, a entrevistada é a Ijeanara Sens, ela que é enfermeira do setor de vigilância epidemiológica da 7ª Regional de Saúde aqui de Pato Branco. Boa noite, Ijeanara, bem-vinda. Boa noite, Carol, obrigada. Ijeanara, a campanha de vacinação contra a influenza encerrou, contra a gripe, né, encerrou oficialmente no dia 31 de maio, isso em todo o Brasil. Mas ainda há doses disponíveis em várias regiões do país. Essa é uma realidade aqui do estado do Paraná, qual que foi a orientação do Ministério da Saúde? Isso mesmo, né, então a campanha, ela terminou dia 31 de maio, porém a gente teve orientação tanto do Ministério da Saúde quanto do estado do Paraná por ter ampliado essa vacinação para que a gente continue vacinando enquanto tiver estoque. Tá certo. Como que vocês avaliam a adesão a essa campanha por parte dos 15 municípios que compõem a 7ª Regional de Saúde, né, a micro região de Pato Branco? A campanha foi bem aceita esse ano ou os números ficaram abaixo do esperado? Então, a gente não conseguiu atingir a meta, né, a nossa meta é 90%, porém, perto, em frente ao estado, a gente está numa situação confortável, a gente atingiu 66,4% dos grupos prioritários, que são eles as crianças, gestantes, puérperas, idosos e trabalhadores de saúde e atingimos 66% dos povos indígenas. O estado em compensação atingiu 46% da cobertura dos grupos prioritários e 45% dos povos indígenas. O que chama bastante a nossa atenção é pelo fato dos primos vacinados, que são as crianças que ainda não tiveram tomado nenhuma dose, então eles têm que receber duas doses e até o momento ainda falta 2 mil crianças da nossa região a retornarem para tomar a segunda dose. E a gente sabe que as crianças precisam ser levadas pelos pais, né, pelos responsáveis, então tem que ter uma movimentação dentro das famílias. É importante nós falarmos aqui que os casos de H1N1 aumentaram em todo o Paraná e a vacina contra influenza protege contra essa cepa do vírus, né? Então, por mais que a campanha tenha encerrado, a aplicação vai continuar e é para toda a população, houve uma ampliação, não só para grupos prioritários, mas para toda a população acima dos seis meses? Exatamente, então hoje, né, toda a população acima de seis meses pode estar recebendo a vacina da influenza, né, contra a influenza. A gente chama bastante atenção porque teve um aumento da circulação viral, tanto no Paraná quanto na nossa região, de todas as infecções respiratórias, então a nossa vacina hoje disponível pelo SUS é atrivalente, então ela protege da H1N1, da H3N2 e também da cepa linhagem Victoria. Então, a gente faz o apelo à população, né, para todas as pessoas acima de seis meses de idade para que procurem a unidade de saúde para receber essa dose. Falamos sobre a vacinação contra a influenza, contra a gripe, mas outra campanha que segue é de vacinação contra a covid-19. Nesse momento, o número de casos aqui na nossa micro região é baixo. E Janara, como que vocês estão com os dados sobre covid-19, que era sempre uma grande preocupação nos últimos anos? Isso, então, no ano de 2023, né, a gente tem até o momento 720 casos confirmados de covid, sendo que somente dois óbitos. Mas eu sempre gosto de trazer, né, uma história, né, na história epidemiológica. Então, lá no ano de 2021, lá em fevereiro, final de janeiro, fevereiro, onde a gente começou com a nossa campanha de covid, a gente teve nesse ano em torno de 30 mil casos e 808 óbitos. Então, isso chama bastante atenção. Já no ano 2022, né, com o passar da campanha com a população, já com as duas doses de vacina realizada. Então, a gente teve um aumento de casos, em torno de 40 mil casos, porém, a nossa mortalidade reduziu drasticamente, só para 78 casos, 78 óbitos. Então, a gente, com esses dados, consegue ver o quanto é eficaz a vacinação. Por isso que as pessoas precisam procurar as unidades, né? O cronograma de vacinação contra a covid-19 é extenso. Há doses iniciais, há doses de reforço, inclusive aqui no nosso estado, já estão disponíveis há algum tempo, as doses bivalentes, né, Igenara? Então, é um reforço a mais ainda na imunização? Exatamente. Então, hoje a população, ela tem que ter pelo menos duas doses da monovalente para poder receber a bivalente. Então, a bivalente, ela já está disponível para acima de 18 anos, para toda a população em geral e acima de 12 anos para os grupos prioritários. Então, a gente sempre lembra que a monovalente, ela veio com uma cepa inicial, ela protegia para uma cepa inicial. E a bivalente, então, ela protege para essa cepa inicial e também para as novas variantes. Então, ela é uma vacina mais potente que a gente fala. Também temos que lembrar que existe a vacinação para as crianças, né? Então, a gente tem a Pfizer Baby, que é para as crianças de seis meses até menores que cinco anos e também temos a Pfizer pediátrica, que é das crianças acima de cinco anos até menores de 12 anos. Tá certo. Então, ainda quem não se vacinou, que está nos acompanhando, se você não recebeu a vacina da influenza, se você ainda tem vacinas da Covid-19 para fazer, procure a unidade de saúde mais próxima. Aqui na nossa micro região, Igenara, os municípios possuem essas vacinas. Como a gente reforçou, é pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, então é de graça. Exatamente. Então, todos os nossos municípios têm tanto a vacina contra a influenza quanto a vacina contra a Covid. Então, elas estão disponíveis, a população não só pode, como deve procurar as unidades de saúde para estar realizando, tá? Então, a gente sempre fala e explica que elas são bem toleráveis, elas não dão muita reação. Em torno de 20% vai ter reação local, que é aquela dor local, endurecimento, vermelhidão. Em torno, só de 10% vai ter uma reação mais sistêmica, que é uma febre, uma dor no corpo, né? Então, a gente sempre orienta para que procure, porque o nosso maior problema hoje não é a vacina, e sim a doença. E através da vacinação é que a gente vai conseguir estar eliminando e diminuindo as formas graves e os óbitos. Para encerrar nossa entrevista, são duas vacinas que podem ser tomadas juntas. Então, se a pessoa tem as duas aí por fazer, procurar uma unidade de saúde, pode receber as duas no mesmo dia, não tem problema nenhum? Exatamente. Então, tanto a vacina do Covid quanto a vacina da influenza, elas podem ser feitas concomitantemente, sem problema nenhum. É só procurar a unidade que está sendo realizada. Tá certo. Então, sobre imunização contra a influenza e contra a Covid-19, a entrevistada de hoje foi a enfermeira do Setor de Vigilância Epidemiológica da Sétima Regional de Saúde, aqui de Pato Branco, Ijanara Sens. Ijanara, mais uma vez, obrigada pela presença, pela entrevista, né? Por nos trazer essas informações. Eu que agradeço, Carol. Música 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 Música